Fala pessoal, tudo bem? Professor Edward aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tópico que tem aparecido cada vez mais nos concursos militares que é a chamada umidade relativa. Normalmente quando isso cai é bem simples, tem uma formulinha bem simplesinha que é uma regra de três que vocês vão ver já já. E o que ela mede é o que o próprio nome diz, né? Umidade, quantidade de água, relativa, porque é uma razão. Se você não assistiu a aula passada, recomendo que você assista a aula sobre pressão de vapor, que está aqui. E eu vou partir desse gráfico da pressão de vapor que nós fizemos na última aula. Esse gráfico, na verdade, não é só da pressão, né? É da pressão máxima de vapor, que a atmosfera pode dissolver de acordo com a temperatura. Imagina que seja algo assim, tá? Então vamos supor de novo, eu estou aqui a 20 graus Celsius. E a 20 graus Celsius, o máximo que a minha atmosfera consegue absorver é 17,5. Vamos botar 18 milímetros de mercúrio. Mas para isso acontecer, pessoal, eu preciso que água o suficiente evapore para formar essa pressão de 18 milímetros de mercúrio. Você pode estar em um ambiente que não tenha água o suficiente para evaporar assim. Então você pode estar em um ambiente que tenha, por exemplo, apenas 10 milímetros de mercúrio de água na atmosfera. Sendo que se o ambiente está a 20 graus Celsius, o máximo que esse ambiente conseguiria absorver seria 18. Só que você tem apenas 10. Então você não saturou a água, o vapor da água na atmosfera. Você, então, tem um percentual relativo dessa quantidade de água em relação ao máximo que a atmosfera consegue absorver. Então, 18 milímetros de mercúrio seria 100%, que é o máximo, né? 10 milímetros corresponde a X. Esse X eu chamo de UR, porque é a umidade relativa. Então, perceba, uma regra de três, bem simplesinha. Então, a umidade relativa, nesse exemplo, ela vai ser 10 sobre 18, vezes 100%. Tá bom? Isso vai dar aproximadamente uns 56%. Essa é a umidade relativa nesse ambiente hipotético que a gente acabou de criar. Tá bom? Então, vamos generalizar agora. A umidade relativa, ela vai ser a pressão de vapor do ambiente sobre a pressão máxima de vapor. Essa pressão máxima só depende... Opa! Essa pressão máxima só depende da temperatura. Não depende de mais nada. É o quanto que a atmosfera conseguiria absorver, né? Se toda a água pudesse evaporar e atingir aquele regime dinâmico de equilíbrio. Só que, não necessariamente, a atmosfera vai ter aquela quantidade máxima de água. Por isso, a gente faz essa umidade relativa. Professor, só pode ser feita em função de pressão? Não. Também pode ser feita em função de densidade. Concentração. Então, aqui seria a concentração máxima sobre... Quer dizer, em cima, né? A concentração que eu tenho no meu ambiente. Por exemplo, em vez de estar em milímetros de mercúrio, poderia estar em gramas por centímetro cúbico. Então, a atmosfera consegue absorver, sei lá, 40 gramas por centímetro... Por centímetro cúbico? Não, peraí. Por metro cúbico. Pronto. No máximo que ela conseguiria absorver. Só que eu estou em um ambiente que tem apenas 20. Ah, então minha umidade relativa é 20 sobre 40. Seria 50%. Ah, então essa é a ideia da umidade relativa. Agora, como que a gente mede a umidade que eu tenho no ar? Porque a relativa eu já entendi. É tabelado, eu fiz um experimento e descobri isso daqui. Agora, como é que eu sei a quantidade que eu tenho no ar? Bom, a gente pode usar um aparelho chamado higrômetro. Higrômetro, e normalmente ele usa sais de lítio, que eles absorvem água e variam a sua resistência de acordo com a quantidade de água que eles absorvem. Aí você mede essa resistência e consegue saber a quantidade de água que tem na atmosfera. Só que a gente pode fazer isso sem um higrômetro, usando o chamado ponto de orvalho. Você sabe o que é orvalho, né? Orvalho é aquela aguinha que fica na grama quando você acorda de manhã e está muito frio. Isso é o orvalho. A pergunta é muito simples. Por que que se forma esse orvalho? A nossa atmosfera, já falamos isso várias vezes, ela tem água. Ela pode não estar saturada. Quando satura, chove. Mas se não está chovendo, é porque não está saturada. Então vamos supor que aqui seja a pressão máxima, na temperatura que eu estou aqui, eu estou no Rio de Janeiro, está uns 30 graus mais ou menos. E no meu ambiente, eu tenha apenas, vou botar valores para você identificar, 20. Estou chutando, valores aqui arbitrários. E no meu ambiente, eu tenho apenas 15. Esse 15, ele satura em uma temperatura menor. Estou chutando valores aqui, tá, pessoal? Vamos supor 20 graus Celsius. Então, está de dia, a temperatura está 30 graus, e eu tenho apenas 15 de água na minha atmosfera. Não saturou, está vendo? Porque o máximo era 20. Chegou a noite, o que acontece a noite? Resfria. A temperatura cai. Aí chega a noite, a temperatura vai para 20 graus Celsius. Só que 20 graus satura a quantidade de água que eu tenho na atmosfera. Então, chove. Não somente chuva de... Aquelas chuvas torrenciais, né? Mas a água, ela condensa. Essa condensação da água é o que a gente chama de orvalho. Por isso que ficam as gotículas de água lá na grama. Porque é onde elas vão condensar, né? Vão cair numa certa superfície. O sereno é a mesma ideia. Tanto que o sereno geralmente acontece de noite. Por quê? Porque a temperatura baixou. Com menos temperatura, ela consegue saturar a água que estava naquela atmosfera. Tá, e como que a gente faz isso num experimento, né? Você vai fazer o seguinte. Como é que eu sei que tem 15? Você vai pegar um copinho com água. Vai botar um termômetro nesse copinho. E vai colocar nele alguns cubos de gelo. Quer dizer, cubo de gelo boia, né? Vou botar aqui em cima. Vai botar alguns cubos de gelo. Tá? Aí você vai usar o termômetro. Vai ficar mexendo aqui pra homogeneizar a temperatura. O gelo vai fazer com que essa água daqui fique cada vez mais fria. Então a temperatura vai diminuindo. Em algum momento, você vai observar a formação de gotículas de água na superfície desse copo. Nesse momento, você anota a temperatura. Então no nosso exemplo, eu estaria marcando 20 graus Celsius. O meu ambiente tá a 30, tá? Aí eu vou e olho pra tabela. Opa! 20 graus Celsius. Satura 15. Ah! Então se começou a formar gotículas, é porque saturou a água que tá na atmosfera. Saturar, pessoal, pra quem não sabe, é quando atinge o limite. Não consegue mais dissolver. É você botar sal na água e o sal precipitar e lá pra baixo. Por quê? Porque a solução aqui ficou saturada. Tá bom? No caso, você saturou a água na atmosfera. A atmosfera não consegue mais absorver a água. Só que isso aconteceu apenas a 20 graus. Então se eu boto água aqui dentro entre 20 e 30 graus, não forma as gotículas de água na superfície. Mas se eu boto água a menos de 20 graus, imediatamente formam gotículas de água aqui na superfície. Essa formação vai acontecer numa temperatura, que é chamada temperatura. de orvalho. Então agora a gente tem mais uma forma de medir a umidade relativa. É a pressão de orvalho dividido pela pressão máxima de vapor. Isso aqui caiu uma vez na prova da AFA. Se eu não tô enganado, foi AFA. E aí o pessoal não sabia o que era ponto de orvalho, a gente nunca tinha falado sobre isso. Então a partir de agora é legal você conhecer, porque se aparecer de novo, bom, agora você tem que conhecer. Beleza, pessoal? Bom, então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.